Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte hein mano, teve uma atualizaçãozinha e o cachopa já acabou de morrer mano, só iniciamos e o cara já morreu ali, é o seguinte, teve atualização, colocaram mochila, botaram mochila aqui no servidor, vamos dar uma olhada lá, botaram mochilinha no servidor, D5 dos deuses, morreu por causa D5 dos deuses, diz ele, colocaram mochila no servidor, aí se fala assim, mas mochila tem alguma diferença? Tem, o cara vai, dependendo da mochila que comprar ali, que eu vou mostrar pra vocês, deixa eu só passar aqui, não tem nenhuma polícia né, pra não tomar um puxão de orelha, isso aí não é polícia não né, não, tá de boa, deixa eu deixar minha moto aqui, não vou nem trancar não, não vou nem trancar não, que eu tô ligado que o pessoal aqui é pacífico, tá ligado? Ninguém vai chegar e roubar minha moto, aham, vai nessa, vai nessa, vai nessa, é que na Amunation que eu compro a mochila, ó, mochila é grande e clara, mochila grande e preta, e tem a mochila pequena, Essa mochila aqui é 30kg a mais, você consegue carregar quando você compra ela, e essa daqui eu não sei se é 10 ou é 15, eu não faço ideia mano, então a gente vai comprar essa mochila aqui tio, cadê? Comprar uma mochila, tá, a gente tá sem dinheiro né, um animal, esqueci disso, deixa eu ver aqui uma coisa, ah, rapaz, olha aqui, o corpo da arma, quer ver ó, se eu quiser, cadê o corpo da arma? Eu posso comprar arma aqui, eu não mostrei pra você isso aqui né, calma aí, deixa eu ver aqui, eu vou pegar uma SMG, ah, uma SMG, se eu quiser comprar essa SMG, e equipar ela, eu consigo bicho, quer ver? Acessórios, ó, posso botar mais coisas nela, eita porra, cadê a minha submetralhadora, depois que você compra, você consegue equipar mano, as paradas, é que eu tinha que perguntar esse cara antes, tô ligado, tô ligado, é que eu tô vendo ali umas armas ali, dá pra dar uma equipada nas armas aqui né, botar mira, essas coisas né, eu acho que dá, eu nunca comprei arma aqui, é, também não vou comprar não, que eu tô achando muito caro aquilo ali velho, tá caro pra porra, deixa eu ir lá, tem que ir lá pegar o dinheiro, esqueci mano, Deixa eu ir lá pegar o dinheiro lá, é 9 mil velho, é 9 mil, agora sim, agora tem função a mochilinha, porra, agora vai dar de gente andando de mochila mano, que vai dar de gente, só que agora a gente vai ter que fazer mais uma viagem de leite, naquela combosa velho, naquela combosa, deixa eu ver aqui, tá, não é, essa porra dessa sirene da SAMU, tô achando que é polícia, velho, deixa eu ir aqui pegar a money, money 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 a gente já tá com bastante dinheiro vou pegar 9.000 aqui tranqüilex vou pegar nossa mochilex e vamos lá vendo deserts uns leitex tá ligado só que eu tenho que pegar o trampo ele de leiteiro não posso esquecer tem que comprar balde tem que comprar balde eu esqueci disso também calma aí e o nosso carro né o nosso carro ainda eu não achei um cara que vem daquela f350 cara provavelmente eu vou pegar outro carro qualquer coisa eu pego outro carro vou pegar aqui os mil gastar isso tudo não mas vou pegar os mil a mais e o cara ainda também não entrou a foda foda na hora ele vai entrar eu vou pegar os cara e eu tenho que contratar mais gente agora que tá dando mais vai dar mais dinheiro com a parada do leite que com essa mochilinha aí né vai dar mais dinheirinho tranquilo comprei a mochila agora a gente equipa ela né chover inventaram a mochila grande é vestir aí carai agora sim mano agora nossa nossa coisa tá com 30 80 kg antes era 50 agora tá 80 agora se eu quiser tirar ela quer ver se eu tirar a mochila despi tirei a mochila voltou a 50 kg lá viu então você tem que ter a mochila que você vem aqui ó vestir acabou tio agora sim leiteiro aí na cidade sim aí ó já tem um cara querendo trabalhar com leite tá falando vocês agora com essa porra dessa mochila aqui mano vou até com o cara junto né mano vou até ir lá com o cara junto para poder ver essa porra cara vai lá comprar mochilinha também olha o tamanho da mochila irmão vambora cadê vai vir um cara aqui mano qualquer coisa eu vou com ele também vou cobrar logo né tio cobrar logo e já tá quase chegando a época dos cara renovar aí mano tô ligado você acha que eu tô esquecendo é uma semaninha mano é uma semaninha se pá já tem um cara que tem que pagar mano eu tenho que achar ele e depois eu vou dar uma olhada no nome deixa eu lá logo pegar a Kombi vou ter que usar ela né mano deixa eu pegar com a gente pegar o trampo lá deixa eu pegar o trampo antes que eu esqueça deixa eu pegar o trampo de leite aí eu já vou lá pegou a Kombosa a máxima de força ou porra caralho ai porra meu braço filho da puta eu vou olhar a porra do chat lá mano olha aí que merda quase que eu morro deixa eu ir um pouquinho mais para frente aqui calma aí calma aí leiteiro leiteiro o capacete bota capilacete será que é aquele cara que saiu daqui que é o cara velho deixa eu ver se é ele mesmo que tava eu tô achando que é ele que tava aqui velho cadê esse cara tio cadê esse cara não é aquele cara mesmo não é ele mesmo é que pariu é aquele mesmo cara certeza que tava lá com nós o levo você tá querendo lá fazer o levo do leite isso dá para ir lá agora mas você tá ligado que tem que pagar uma taxa né irmão sim sim é quanto a taxa taxa de 15 mil velho e tem que pagar taxa tem como ser a menos não uns 10 10 não dá mano não dá eu tô precisando de uma grana aí tem que comprar mais vaca tem que ser os 15 velho e agora com essa com essa mochilinha aqui vocês vão pegar fácil isso aqui mano demorou deixa eu lhe guardar o dinheiro ali sim te mandei eu vou lá você já comprou os baldes já e já tá tudo aqui na van pode ir para lá se quiser mano tá liberado já qual que é o seu nome eu já vou lá só um segundo só deixa eu ver se o rg aqui mano samuel dias 20 anos rg 279 vgm é isso e tranquilo já tá anotado aqui já tá anotadinho qualquer coisa no dia da renovação entre o contato valeu vai no lá vai no lá aí caralho tem mais um chegar no meu dinheirinho ali papo último colombia né cadê 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 depositar quanto é que eu tenho ele manter a porra do negócio da gravação 16.000 é eu vou botar 15.100 aqui 15.100 voltamos quase a 230 aí cara agora vamos lá comprar o balde que eu esqueci né você já deve tá falando bom compra o balde seu animal eu vou fazer o que né mano que que eu posso fazer agora a gente tem uma mochilinha pá vocês ficam pedindo também no chat para poder para poder trampar né então vamos trampar aqui vou aproveitar fazer um leitinho também né ninguém de ferro ninguém é ninguém de ferro de ferrado né ninguém ferrado ferrido é segunda-feira hoje é segunda hoje é segunda para vocês aí que para mim hoje é sexta não sei se você é segundo acho que para vocês comprar um balde aqui comprar 20 30 30 balde 30 balde já 30 chover 30 balde 30 eu não sei porque eu não tô parando de falar é 30 deixa eu ver e aí irmão tranquilo vocês são de que tribo mano eu tô vendo um cara que tem uma lista vermelho no rosto agora você também aqui é só uma ideia se eu tiver errado na cabeça eu peguei uma tinta ali assim na cara pode crer mas o que que você tá precisando aí irmão dá o papo então é porque eu sou novo na cidade tá ligado eu queria saber o que que tá dando um dinheiro aí tá ligado cara a melhor coisa que tá dando dinheiro aqui na cidade é leite mano pessoal tá ganhando dinheiro muito fácil tá ligado leite é você vai lá pega o leitinho da vaca e vende para a empresa aí a empresa que vai processar a parada você não precisa de processar nada só pega o leitinho da tinta da vaca e vende mano GG rapidão você faz dinheiro valeu demais mas aí a parada é seguinte você tá ligado que tem que pagar uma taxa para fazer o leite né porque é a propriedade privada tá aí com quem que eu falo comigo mesmo tá falando com ele o dono o dono do local com você exatamente God eu ia te falar quanto que tá a taxa a taxa tá barata mas recupera isso aí em uma viagem 15 mil por semana 15 mil por semana semana não não é por viagem não God vai mano eu vou eu vou lá pegar leite aí então que eu tinha pegado de trigo não tô ligado como é que tá fazendo não trigo não dá em nada não trigo é trigo é porcaria mano nem pega trigo trigo você vai ficar pobre leite é o poder leite é o poder pode pagar então vou lá pegar mas aí como é que vai fazer o pagamento agora mano eu dou para fazer transferência você quiser fazer transferência também igual eu te falei é porque eu não tenho a grande agora mas você tem carro você tem tudo que agora entendeu eu tenho Fusca as que é trampar de Fusca né mano e aí será que eu sou humilde ou manda aquela de empresário que foda você vai para arrumar dinheiro entendi mas quanto é que você tem aí mano esse relógio seu aí é de ouro mesmo a gente pode fazer um rolo nesse relógio esse aqui é do brechão rapaz aí quebra mano aí que é quanto é que você tem quanto é que você tem para dar aquela adiantada eu devo ter de fazer as contas aqui eu tinha 10 comprei o carro 5 mano se eu tiver cinco conto cinco mil no banco é muito cinco mil irmão então vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte fala aí ó nós pode você pode me dar a permissão para entrar não só na sua propriedade eu faço um viagem tiro o dinheiro que passa o dinheiro então faz o seguinte vamos fazer o seguinte então vai lá faz a parada eu também vou fazer um leitinho tá ligado aí você as primeiras três viagens você me paga aí o restante fica com você demorou demorou deixa eu te perguntar quanto que cada viagem tá tiro aí é que tá mano eu vou lá ver essa parada agora tio comprar uma mochilinha aqui que agora dá para comprar mochilinha você já comprou a sua você não pode comprar que você não tem dinheiro né mano aí quebra né mano mas aí você é trampo e compra mochilinha depois que essa mochilinha aqui aguenta trinta quilo a mais mano aí dá para você carregar mais leite então e aí compra balde também não se acha comprar balde aqui pegar mais uns 10 aqui que eu não sei quanto que vai dar ver a 10 conto pegar mais 10 para com 60 se pau comprar tudo de balde 40 10 pronto eu guardo lá na casa lá né lá tem coisa aí nesse encontro lá então 10 balde mano você comprou só 10 balde eu vou passar no banco vou pegar mais dinheiro vou voltar aqui ah pode crer demorou porque aqui na minha mão na minha carteira só tinha 100 conto demorou calma aí vou te passar aqui uns balde que eu peguei a mais aqui calma aí enviar então aí sim só trampar lá agora irmão depois você vai me pagando aí tá bom né ajudar o cara aí mano como que é seu nome meu nome é Tonhão mano qualquer coisa qual que é o seu meu é Sam mano Sam demorou só qualquer coisa só entra em contato eu vou ele pegar meu minha combose ajudar o cara né mano vai o cara tá começando agora se eu fosse empresário aquele filha da puta ia falar assim irmão se vira mano quando ele chega aqui na praça preciso falar porra negócio está agitado em parece que a mochilinha juntou o pessoal mano vamos ver o que o cara tá querendo na praça é o cara que voltou o que ele tá querendo valeu deixa eu te falar tem 3 mil aqui eu vou te passar não 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 fica com você fica com você fica com você depois você junta e pimpado mano tô aí na cidade tá ligado demorou então demorou não deixa o cara juntar o dinheiro lá sem dinheiro não dá oportunidade mano mano o cara tá em sessão solo tio deixa eu pegar minha combose e vazar mano aí irmão tô tô vendo que você tem uma cara de que gosta de pegar leitinho mano te dá o papo leitinho tá dando dinheiro em você vou mas como é que faz você pegar o bagulho do leite vai pegar o bagulho do leite você tem que fazer o seguinte irmão você tem que entrar em contato comigo que eu sou dono do terreno que comprar as vacas tá ligado e aí você tem que pagar a taxinha por semana aí você paga nessa taxinha mas você vai pegar leite de tudo que você quiser lá até a teta da vaca secar velho tá ligado mas quanto que é 15 15 mano 15 por semana fi 15 por semana mas dá dinheiro acho que dá mano tá vendo essa mochilona aqui fi você pega ela você vai conseguir pegar mais leite tá ligado você vai vender leite a rodo mano fora essa com bosa tá dando muito dinheiro o pessoal tá indo e voltando toda hora pensar 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 aí qualquer coisa entre em contato no twitter ali me chama demorou ele é esse quatro nome é tonhão só entre em contato lá mano beleza deixa eu pegar meu carro tá aí mano pegar aqui a nossa tem um cartezinho ali né um cartezinho que foi me oferecer 500 mil pelo cartezinho as idéias né tio 500 mil mano vambora vambora com bosta esquecendo de nada né mano tô com a combosa tô com a minha arma aqui tem a minha minha aqui a água e comida deixa eu tomar aqui uma parada também né vai ficar de boinas churrasquito e eu vou guardar um pouco de balde lá na minha casa eu vou pegar uns 5 mil vou comprar tudo de balde e vou deixar lá tá ligado o podia ter como deixar ficar no lado de fora né mano tipo os cara a poder pegar os balde de graça né Eita porra e esse Drift porra aí foi o Drift que sabe hein tio quem é que manda Drift assim de combosa ninguém manda irmão ninguém manda vamos seguir nossa estrada vamos fazer nosso leite vamos ver quanto aqui vai lucrar o nosso leite aqui é o leitinho do Tonhão alguém podia criar esse funk né leitinho do Tonhão velho ele aí mano pega um batidão aí volta ó o leite do Tonhão deixa eu guardar lá deixa eu guardar algumas coisas no meu baú e ainda não apareceu o cara lá não que me ofereceu um milhão na casa hein ainda não vamos ver qualquer coisa vamos ver agora tá dando dinheiro tira dando dinheiro eu não sei se eu vou fazer isso não mano eu não sei não não é que não irmão é aqui ó eu tenho que botar roupa né mano é tem que botar roupinha deixa eu colocar aqui balde vamos botar uns 40 balde aqui bora com bosa bora com bosa amarela minha com bosa amarela tá de portas abertas e aí mano deixa no chat se eu pegar esse carro que tá aqui eu tô roubando ou não porque esse terreno aqui é meu esses carro tão aqui tio o carro tem que ser meu também né mano não sei não hein sei não hein deixa aí eu tô achando aqui se pá é meu esse pai tá vamos pegar aqui o leitão aqui o leitão pegar o tetita da vaquita aqui e eu já volto mano aí enchei tudo de boa e parece que chegou alguém aqui mano eu tô ouvindo hein tio tô ouvindo deixa eu já dá uma conferida aqui porque tá escondendo o carro e aí irmão e aí tranquilo e que que resolveu irmão a mano assim ó eu tenho pra eu tenho que pra te oferecer por semana só cinco mil tá ligado não aí não tem como eu vou sair no prejuízo é como é que fica os outros que já pagaram os 15 mil assim ó não tem como né tá mas aí tu tu acha que os caras vão continuar pagando 15 mil vai vai sim porque eu tenho o nome de todo mundo aqui irmão tem nome de todos aqui a então daí tu que sabe então sabe pensa aí na proposta não tem como não tem como não tem como não depois da noite aqui na taxinha irmão só baixar para você vou ter que baixar para todo mundo aí então e é saber na real mas tranquilo valeu tomara que não entra aqui de novo não fica senão vai tomar pipoco eu tô ligado que ele veio aqui vou pegar o leitinho você viu que ele veio escondendo ali a com vizinha deixa ele tá achando que aqui tem palhaço né tio deixa ele irmão e já enchi tudinho vou fingir que vou mas não vou tá ligado eu vou fingir que vou mas não vou porra eu tô achando que ele vai voltar aqui mano deixa eu vazar daqui ele também tá vazando ó deixa ele tem achar que a gente é besta deixa ele achar ele tá dando migué você tá ligado né eu vou devagarzinho por trás mas é para lá que eu tenho que ir mesmo deixa eu ver aqui eu tenho que vender aqui ó eu vou devagarzinho para lá e ele tá dando miguézinho papo vamos olhar no meio da floresta aqui se ele tá jogando o carro aqui para dentro aí que tá mano por isso que eu tenho que ter um segurança mas porra os cara é que negócio né mas jogar o roleplay aqui de servidor os cara nunca tá na hora né velho que você vai gravar igual eu gravo aleatoriamente deu vontade eu entro e gravo aí é foda mano foda que ele tô achando que ele vai lá pegar tio sabe o que eu vou fazer eu vou vender lá e vou ficar camperando lá mano exatamente vou camperar lá porque se ele for lá vender o leite eu sei que ele pegou meu leite e aí eu chamo a polícia tranquilex então vambora lá para o local aí eu já volto com vocês mano só para conferir eu tô voltando só para conferir só para conferir tá ligado aquela verificação só padrão tá ligado ver se ele voltou lá vou lá mano se ele voltou chama a polícia tá ligado tá levando deu uma armada na cabeça dele lá chama a polícia tio não voltou não voltou não tá tranquilo tá tranquilo não voltou não mas eu tô esperto tô esperto aqui fi deixei deixa ele tentar tá ninguém entrou lá ainda não ninguém entrou não então bora lá para o local vender estamos chegantes estamos chegantes aqui no local papo vamos vender vamos vender vamos ver quanto é dinheiro a gente vai ganhar em eu tô tô ansioso aqui porque eu tô achando que vai dar um dinheirinho bom mano creio que vai dar um dinheirinho bom tio vamos ver a combota cheiona mas essa mochilona cheia acho que agora sim vai dar um lucrozinho bomba para o pessoal velho aí terminei de vender tudinho terminei de vender tudinho vamos ver quanto a gente vai ganhar para parar é colocar trem 3.960 cara quase 4.000 em leite mano 4.000 em leite é um dinheirinho bom é melhor do que tava antes tio a gente tava ganhando o que dois agora tá ganhando 4 praticamente quase que dobrou velho então com três viagem o cara já consegue pagar a parada do leite e olha foi rápido demais esse negócio do leite que eu fiz mano é muito rápido velho dá muita vantagem para os caras só 15 mil velho é que o cara deve ter preguiça de fazer mano porque porra eu só pego leite mano você pega um leite na caramba rapidez a rapidez do caramba e aí depois você pega e vende e vai lá pegar mais leite velho aí 4.000 fácil velho não tem essa ainda mais aqueles carrão ainda que elas caminhonete dá para fazer com três viagens e já paga isso aí não tem como velho vai ficar nos 15 mil agora agora sim agora vai ficar nos 15 mil que dá para os caras em três viagens pagar velho depois é só lucro e aí que que vocês acharam né velho acho que sim você vai dar um dinheirinho a mais isso aqui esse leite mano a gente vai conseguir ganhar um dinheirinho massa é por isso que eu tô querendo pegar aquela é não tem como é melhor a gente não vê um ver um ver talvez a gente pode pegar aquele carrinho barato tá ligado e aí comprar um caminhãozinho tá ligado alguma coisa assim não pegar um carro tão caro velho podemos fazer isso aí com o caminhãozão a gente vai fazer um trampo de leite vai até arrecadar o dinheiro todo vai contratando e aí vamos ver vamos ver o que vai acontecer né vamos ver então espero que tenham gostado do vídeozinho vídeozinho massa aí para vocês deixa aquele likezão entra no discord entra no discord mano tem que entrar no discord caralho tá aí na descrição aí ó eu fixei nos comentários discord do canal deixa aquele likezão para fortalecer valeu falou e fui tá aí Transcrição e Legendas Pedro Negri